Oi, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou reagir e comentar os perrengues que vocês passaram durante as viagens. Antes de começar a reagir e comentar todos esses perrengues que vocês me enviaram lá no Instagram, eu gostaria de falar que esse vídeo é patrocinado pelo Cambly, uma plataforma online pra você aprender inglês. Eu já uso o Cambly há pelo menos um ano e meio e ele me ajuda muito a melhorar minha conversação. Você pode usar o Cambly mesmo se você tenha um nível básico no inglês, porque ele tem um chat super inteligente onde o professor escreve as palavras em inglês e você recebe elas em português, o que facilita muito essa troca que você vai ter com o professor de qualquer lugar do mundo. Eles ficam disponíveis no site 24 horas por dia, 7 dias na semana e você pode testar usar o Cambly e conversar durante 10 minutos de graça usando o meu link que tá aqui na descrição e também o meu código. Espero que vocês gostem dessa dica, porque saber inglês evita um bocado de perrengues e a gente vai ver muita coisa durante esse vídeo. Vocês enviaram muitas coisas. Sério, eu acho que teve mais de pelo menos 400 histórias. Então, a menos que esse vídeo tivesse 3 horas ou até 4 horas, eu não conseguiria ler todas, então eu escolhi algumas. Confesso que eu não consegui nem ler todas elas, mas se vocês gostarem desse vídeo, já deixa o seu like e aí me pede aqui nos comentários que eu posso fazer parte 2, parte 3, porque tem muita história e eu vou continuar lendo ela nos próximos dias. O primeiro caso é da Sheila Caramelo. Sheila mandou assim e eu fiquei chocada. Logo após o atentado no aeroporto de Bruxelas, eu fui pra lá e falando ao telefone na escada rolante, eu me distraí e larguei a mala. A mala saiu rolando e caiu até encontrar um vidro e BUM! O maior estouro. Susto e todo mundo veio me perguntar o que estava acontecendo. Até eu me explicar que foi sem querer, demorou muito. Então, vocês imaginam como é que já não estava aquela tensão naquela cidade, né? Tinha acabado de sofrer um atentado. Eu imagino a polícia na rua o tempo inteiro. Toda a segurança dobrada, multiplicada ali durante aqueles dias. E ela vai lá, deixa a mala cair, quebra um vidro. Imagina o estouro. Mano do céu! Essa história é da Ju R.C. Brito. Fui eu e mais três amigas pra Islândia. É meu sonho conhecer a Islândia. A gente achou que seria de boa alugar um sedã. Menina, eu que nunca fui pra Islândia, já sei que com sedã é só perrengue. Lá é 4x4 porque as ruas são tenebrosas. Até pra economizar uma grana, né? Uhum, sei. Ouvimos muito que era pra alugar um jeep ou um 4x4, tá vendo? Mas a gente achou que não ia acontecer nada. Até que chegamos em uma bifurcação e não sabíamos pra onde ir. Então fomos pra direita. Menina, pra quê? Cada abismo, cada pedra gigante na estrada e sem sinal nenhum no celular. Achamos que íamos morrer, mas esse dia também virou meu favorito porque rimos demais. Perrengue tem disso, né? A gente pode ser o pior dia da nossa vida depois contando essa história. É o melhor, melhor momento. Maravilhoso. Mariana Tempesta. Ela falou. Cinco voos cancelados. No fim, precisei de um ônibus, um voo e um trem pra chegar em casa. 42 horas depois. A volta da viagem é sempre a parte pior, né? Ih, é tão legal. Se, tipo, rola um atrasinho até no começo, até vai. Meu, ainda tem vários dias. Agora na volta você já tá cansada. Tudo que você quer chegar em casa. Eu te entendo. Agora, ouvi essa da Tayane, underline dias. Eu fui morar em outra cidade, né? Aí eu nunca tinha passado pela rodoviária da cidade porque eu sempre ia com essas caronas. Então, eu não sabia como é que era a rodoviária. Aí um dia eu fui de busão, cheguei em uma rodoviária que tinha uma banca que se chamava Banca Alfenense. Eu queria ir pra Alfenas. E aí eu pensei. Bom, é aqui. Desci toda, toda, me informei de onde pegava o circular e foi. Ainda troquei a maior ideia com as pessoas no ponto de ônibus. Entrei no circular e não estava reconhecendo nada. Aí eu pensei que era uma parte da cidade que eu simplesmente não conhecia. Normal. Passei na frente da Câmara Municipal. Câmara Municipal de Machado. Aí eu perguntei pra moça ao lado. Moça, que cidade é essa aqui? Ela, onde você queria estar? E eu, Alfenas. Então, você tá num lugar errado. Aí desci no circular correndo. Tava sem dinheiro quase. Pedi, pelo amor de Deus, para o táxi me levar na rodoviária em 10 minutos por 10 reais. Porque a moça falou que teria um ônibus saindo dali a 15 minutos. Menina, que sufoco. Cheguei no guichê e nem conseguia falar. Mas cheguei em Alfenas. Moral da história, eu sempre procuro as fotos das rodoviárias de onde eu vou. Sempre. Cara, maravilhoso, Tayane. Porque eu imagino você, né? Tipo, ah, deve ser aqui. E isso já aconteceu comigo, tá? De parar em ponto de ônibus. Que eu achava que era naquele lugar. Ou perder o ponto de ônibus também. Por simplesmente descuido. Ou achar que, né? Ah, já cheguei no meu destino. Sair do ônibus e se dar conta. Nossa, é tenso. Agora tem uma mina aqui que passou um sufoco. A R. Blausch. No início desse ano, meu namorado tava fazendo intercâmbio em Bruno. Eu acho que é assim. Na República Tcheca. Eram três meses desse estágio acadêmico. Como era uma das únicas oportunidades da gente viajar juntos pela Europa, eu fui pra lá no final do estágio dele. Combinamos de ficarmos as últimas duas semanas dele na Europa viajando. Ficaríamos um dia em Praga, conhecendo a cidade. Quatro dias em Amsterdã. Quatro dias em Barcelona. E mais cinco dias pra mim em Berlim. E dois pra ele. Eu cheguei em Praga e a minha mala não chegou. E como o dinheiro era curtíssimo, não tinha dinheiro pra comprar nada de roupas. Tínhamos 800 euros pra gastar em duas pessoas. E sem passagens. Ou hospedagens marcadas. Enfim, a minha mala nunca chegou pra mim na Europa. Chegou duas semanas depois que eu já estava no Brasil. Mano do céu. Não tínhamos dinheiro pra nada. Comprei somente duas calcinhas pra poder revezar e duas mudas de roupa. Eu tinha roupa do corpo e uma roupa de reserva, que era uma calça e uma camiseta de manga curta, que foi comigo na mala de mão. Ah, também achamos uma manta no chão do trem, que me aqueceu toda a viagem. Era inverno lá. Mas fora todo esse perrengue da mala, foi a melhor viagem da minha vida. Minhas colegas comentam, a Renata postou foto. Imagina que roupa ela tá. Calça jeans, casaco preto e manta cinza. Ai, mano. Eu precisei rir. Eu fiquei imaginando. Tipo, cara, imagina você fazer uma mala, né? Contar com aquelas peças todas que você precisa e a mala simplesmente não chegar. E chegar só no Brasil depois de você já ter viajado. Tipo, que situação. Essa aqui eu me identifiquei. Quem mandou foi a Sayla Martins. Eu estava fazendo uma viagem de ônibus entre Goiânia e Brasília. E decidi ir ao banheiro. Na hora que entrei no banheiro e me posicionei pra urinar, o ônibus fez uma curva enorme. A janela dele abriu e fiz xixi em mim mesma, por causa do susto. Mano, isso já aconteceu comigo tantas vezes. Eu sempre espero ter uma linha reta pra ir no banheiro do ônibus. Porque eu sou mestre em, tipo, me desequilibrar e fazer xixi em mim mesma. Acontece. Te entendo. Agora escuta a história da Naria.Oliveira. Esse perrengue eu recebi vários parecidos. Indo pra Disney de Paris, fui sozinha e lá encontrei duas novas amigas que fiz nessa mesma viagem. Eu acabei comprando o ticket de um metrô errado. Quando chegou na estação da Disney, que dá acesso ao parque, o ticket não passou na catraca e eu fui abordada por funcionários, dizendo que eu teria que pagar 35 euros. Mas como eu não entendi a francês e nem inglês, você pode imaginar a comunicação como foi tensa. Não sabia porque eu teria que pagar esse absurdo, só porque o meu ticket de 1,90 não passava. Moral da história, eu me recusava a pagar e nisso eles pediram meu passaporte e a única palavra que eu entendi foi polícia. Meu coração gelou e eu tive uma crise de choro incontrolável. Eles foram estúpidos, gritaram e me coagiram de uma forma que me deixou completamente sem chão. Por fim, eu paguei os 35 euros sem saber o porquê e só depois de muito tempo percebi que eu paguei uma multa por comprar o ticket do metrô errado. Acabou com o meu passeio. Sinto muito na área, mas é muito real isso. Principalmente você não sabendo nenhuma das línguas. É muito complicado você viajar para um lugar que você não entende pelo menos o básico do idioma, porque isso te impossibilita de nessas horas que você precisa se expressar. Então, pelo menos falar, putz, mas eu não sabia. E tentar conversar de uma forma que a pessoa não precise ser grosseira com você, sabe? De qualquer forma, eu acho que grosseria nunca leva a nada. Mas eu acredito que, de repente, se você pelo menos pudesse ter conseguido se explicar, né? As coisas teriam ficado um pouquinho mais simples. Você até, de repente, entenderia que para ir para a Disney de Paris, eu nunca fui. Mas eu sei que os tickets são diferentes realmente, porque o trajeto é muito mais longo. Então, quando a gente sai da zona do centro das cidades, principalmente nesse lance de metrô, você precisa comprar outras zonas. E aí, quanto mais longe fica do lugar onde você está, mais caro vai ficando. Então, sinto muito. Outra pessoa, a Carol Morello, mandou quase ser presa em Berlim por comprar o ticket do S-Ban errado. Quase fui expulsa do ônibus, porque entrei e vi que não tinha catraca e achei que não precisava pagar. Essa quem mandou foi a Gigi Antiques. Então, assim, né? Temos um problema com transporte. Vocês querem que eu faça um vídeo sobre transporte? Cara, tinha muito perrengue relacionado a não ter comprado o ticket, ou não ter validado o ticket, ter que pagar 50 euros por causa disso, ou por causa de uma multa de transporte e tudo mais. A Gabi Vegan mandou. Quando fui pra Portugal, não achava o hostel e a bateria do celular acabou. Cara, que desespero. Tem a da Ana Fujarra, que ela mandou assim. Hostel que não tinha recepção 24 horas. Cheguei na Bélgica às 4h30 da manhã e tive que ficar esperando na rua até as 7h30, que era a hora de abrir a recepção. Isso é muito foda. Tem que olhar isso na hora de você reservar o seu hostel. O zíper da mala quebrou no momento de despachar. Meu Deus do céu. A blog da Lira mandou. Um tremor no Chile e um ciclone no Uruguai. Ela passou por tudo isso. Caramba. Eu já passei por um tremor no Chile também. Eu acordei com o hotel inteiro tremendo. Foi muito esquisito. Agora essa eu também me identifico. Underline B Silva B. Meu pior perrengue é não conseguir cagar durante 7 dias de viagem. E quem também não consegue ir no banheiro fora de casa? Agora houve esse perrengue da Stellings. No Canadá eu ia nas lojas atrás de um notebook e ninguém me entendia, porque eu não sabia que em inglês é laptop. A Karen Seolin mandou. Me perdi em Malta no primeiro dia lá e eu não sabia falar quase nada em inglês. Gazilho mandou. Maior perrengue é chegar nos países, não saber o idioma e ter que se comunicar com mímica. Cara, quem nunca fez uma mímica na vida, né? Agora essa me deu dó. A Luisa BCM, uma pessoa que sempre está interagindo lá, ela mandou. Fraturei a tíbia e a fíbula andando de patinete elétrico em Zaragoza, na Espanha. E segui viagem para Barcelona engessada de muleta e cadeira de rodas. Todo um perrengue para voltar para o Brasil. Mana do céu, eu imagino. Pelo menos você seguiu em frente, né? Continuou sua viagem. A Natalie.Sei, ela disse, hostel barato demais e quando chega no lugar parece cena de crime. Daí tem que pagar outro local. Isso acontece muito. Muita gente mandou que vai pelo lugar mais barato, mas aí chega e não consegue nem se ver ali passando uma noite. Então, às vezes o barato sai caro, né? Outra, Fê Carreira. Levou uma multa de 60 euros porque não validou o ticket. Esse lance do transporte é um problema. Agora, a Ivy Underline Esteves. Fui no museu do Van Gogh, perdi o ticket de buscar a mochila no guarda-volumes e eu tinha zero inglês. Tudo mímica. Quando você vai no museu, você pode deixar sua mochila em lockers, que a maioria das vezes são de graça. Então, você deixa eles no guarda-volumes, mas eles te dão um ticket ou uma chave ou alguma coisa para você, né? Na volta, quando sair do museu, pegar sua mochila de volta. E ela perdeu e não sabia se explicar. Coitadinha. A Kathleen Bergamin. Em 12 horas de viagem, é um ônibus na Tailândia e o banheiro era um balde. É da Thai Frary. Em 30 de outubro do ano passado, embarquei para o meu tão sonhado intercâmbio na Irlanda. Acontece que exatamente 16 dias depois da minha chegada, de um total de 8 meses, eu estava andando no centro da cidade e não vi o meio fio. Nesse mesmo momento, estava segurando minhas preciosas sacolas da Penis, uma loja de departamento lá muito barata. E não consegui me defender do tombo. Conclusão. Um dente quebrado, um beijo cortado e uma vontade louca de voltar para casa. Mas, depois de dois dias, arrumei o dente. Dica. Uma dica dela, viu? Que eu sempre falo aqui. Faça um seguro de viagem sempre. Sempre pode acontecer alguma coisa, algum imprevisto. E com isso, vi que sou mais forte do que imagino. Resolvi meu problema sozinha. Liguei para o dentista e para o seguro com menos de 18 dias de imersão no inglês. Controlei minha vontade de voltar para o colo da mamãe e vivi as experiências mais maravilhosas da minha vida, tá? E achei demais a tua história, porque é muito isso mesmo, né? O intercâmbio, quando a gente está lá fora, meio que a gente tem que se virar, tem que passar pelas coisas. E, provavelmente, se isso tivesse acontecido em casa, né? O seu dentista está ali, ele fala português, é a mesma língua que você, a sua mãe está do seu lado, vai ter alguém para cuidar de você, enfim. E lá fora, por mais que a gente esteja sozinha, são essas coisas que nos dão muita força, né? Para continuar. Então, eu fico muito feliz também que você conseguiu ali desenrolar o inglês massa para ligar. Imagina que pressão. Eu lembro uma vez que no meu primeiro intercâmbio, eu também tive que fazer uma ligação para o banco para resolver algumas coisas. Tive que ligar também para o seguro viagem para resolver. E é um probleminha, porque é telemarketing, né? Digite isso para isso. E daí, você não sabe se está digitando a coisa certa. E na hora de explicar, como é que se explica, como é que fala aquela palavra, né? E qual é o dente da frente? Como é que chama o dente da frente? Como é que fala a extração de dente? Ou seguro, cobrir seguro? E todas essas palavras, a gente não está acostumada a aprender, né? Então, é muito, muito legal. Fiquei muito feliz com a história que teve esse final feliz. Agora, eu espero que o dente esteja show, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada a todas as histórias. Vocês fizeram esse vídeo. Vocês são a atração desse vídeo. Então, se você participou ou não participou, deixa o seu like. Compartilha esse vídeo para algum amigo. Se você saiu aqui, compartilha esse vídeo para a família toda, para os amigos. Fala que você saiu aqui no canal. E indica o meu canal para as pessoas. Logo, teremos mais viagens. E com isso, mais perrengues, né? Porque a gente pode viajar, mas sempre um perrengue ou outro vai acontecer. Muito obrigada, Candly, também por ter participado desse vídeo. Por confiar aqui no meu trabalho. E é um serviço que eu sempre indico para vocês de olhos fechados. Eu utilizo, eu adoro e eu acho que vai te ajudar muito na conversação e a melhorar o inglês que você já tem. Não esquece de testar os 10 minutos grátis que eu deixei aqui na descrição no link. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau. E aí Tchau, tchau.